Bom dia senhoras e senhores, vamos lá começar a semana, hoje é dia 29, segundona, falar sobre os mercados internacionais e sobre o nosso aqui, dar o pontapé inicial com o Café com Traders, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira gélida aqui no interior de São Paulo, vamos lá. Pois bem, começando aqui com os grandes índices internacionais, fechamento de sexta-feira norte-americano não foi nada animador para quem acompanhou, tanto o S&P como o Dow Jones caíram mais de 2%, hoje negociando dia 29, segundona, já temos Alemanha e Reino Unido, por lá lateral e deve-se manter lateral durante o intraday todo, o mercado hoje aguarda os resultados do PMI, do PIB lá chinês, vamos ver como que vai vir, se vem abaixo, se vem acima, já já eu divulgo para vocês a hora que sai, e a Ásia no overnight fechou negativo, então mais uma semana que começa negativa barra lateral, assim como foi semana passada, nós tivemos o Ibovespa na sexta-feira passada praticamente replicando o S&P à vista, então temos aqui, replicando o S&P à vista, na direita da tela eu já coloco para vocês os índices futuros de hoje, então vocês podem perceber que queda na S&P, queda na Nasdaq de 0,28, Dow Jones é o único que se recupera aqui 0,32, Japão queda de 0,49 e DAX subidinha de 0,49, ou seja, a tendência de queda no Tio Sun, enquanto na Europa está estável, sem tendência, e a Ásia virou no aguardo, como já teve negociação lá, vira no aguardo do PMI chinês, sai hoje, se não me engano às 10 horas, já já eu passo para vocês o calendário econômico de hoje, mas quero trazer na esquerda aqui os índices à vista, Estados Unidos fechamento de sexta foi em queda, DAX hoje 29, tradeando aqui lateral, e a Ásia dormiu, passou a noite aí no ponto negativo, isso gera um pouco de estresse, uma projeção pessimista talvez para o PMI da China, vamos aguardar hoje, amanhã é um dia bem importante, Japão caiu 2,30, o Nikkei caiu 2,30, uma queda forte, está replicando aqui os Estados Unidos na sexta-feira, e Hong Kong também caiu 1,01, lembrando que Hong Kong é o portão financeiro da China, hoje nos mercados à vista todos eles aqui no vermelhinho, a não ser Dow Jones respirando no 0,30 de alta e Alemanha respirando no 0,49 de alta, durante o dia hoje galera não vai ter muita notícia, então deve ser banho-maria para o nosso mercado, assim como foi semana passada com a tendência, com um leve toque vendedor, ainda não temos nenhuma realidade ali para trazer um certo desaforo para os mercados, a gente aguarda um dado que pode ser uma alavanca e pode ser uma resposta da economia chinesa se recuperando e até trazendo dados acima do esperado, a gente aguarda hoje, se eu não me engano às 10, já já eu passo para vocês. Bom, saindo dos índices, tanto à vista quanto futuros, a gente vai para a energia, petróleo também é muito importante para a gente, então na semana passada ele perde os 43 e 42 dólares e hoje abre a semana, segundo ano a 29, passa o overnight aí negociando a 40, 41, 42, eu vou passar para vocês agora o gráfico do petróleo, o petróleo prende um pouquinho de análise técnica para quem é chegado em análise técnica galera, eu trago para vocês principalmente o movimento de maio e junho, não só para o petróleo, mas para todos os ativos da bolsa que eu analiso, eu sempre vou esperar para junho dar um movimento contrário a maio, se maio, às vezes nós temos maio sendo um M e aí junho nós temos um W, como esse ano o maio foi o W, foi esse movimento aqui de maio, junho muito provavelmente e julho, já estamos no fim de junho, muito provavelmente vai ser um mês ou lateral ou em M, voltando aqui a patamares de meio ou início de maio, está certo? O mercado tende a fazer isso, historicamente a gente tem essa realização, não só no mercado de ações por causa dos resultados, mas de maneira geral é um período do mercado financeiro que a gente não aguarda muita tendência ali forte. Bom, pois bem, no caso do petróleo eu tenho uma baita de um alvo ou de uma resistência, justamente ali na casa dos 50, 53 até os 57 dólares aqui em cima, que é esse retângulo amarelo, ainda tem espaço para o preço subir lá, só que antes desse super alvo aqui, que eu considero ser bem provável de acontecer no médio e longo prazo, não no curtíssimo devido a 2020 ser 2020, nós temos o 42,80. E percebam aqui que são dois toques já no 42,80, ali para mim vai ser digno de uma atualização, caso o preço vença e toque de cima para baixo, a gente libera a ida até os 57, 930. Caso fique por aqui e perca essa batalha de tendência de alta, de recuperação, eu acho saudável para os preços e péssimo para nós aqui, um pullback desse ombro cabeça a ombro invertido aqui, fazendo o segundo ombro, ombro direito nessa região, entre os 30, 638 e 25, 978. Então tem sim uma região de extrema volatilidade de queda aqui, bem como se ele respirar para cima dos 42,80 ou 42,800, temos mais um pedacinho de alta e esse ciclo de alta aqui com certeza vai levar as ações, do setor junto, assim como uma realização aqui pode lateralizar as ações de petróleo aqui no Brasil, devido a um março e abril tenebroso, com preços aqui abaixo de 22, acho difícil voltar a esse patamar, então as ações devem responder com uma certa dormência, está certo? Então isso eu queria trazer para vocês do petróleo, voltando para as cotações, deixa eu só fechar o petróleo aqui, legal, voltando para as cotações, petróleo hoje tem uma alta de 0,81, negociada 41 dólares, vamos para o metal, minério de ferro é o que mais caiu no overnight, então minério de ferro beijando 100 dólares, perde aquele, aquela suporte barra resistência, uma lateralização bem grande no 103, então a gente vê aqui com certa apreensão, deve trazer uma pressãozinha de venda para o setor aqui no Brasil, nas metalúrgicas, siderúrgicas e derivadas dos minerais de ferro, que subiram bastante nos últimos tempos, e aí como o mercado está xarope, a gente vê o ouro subindo, de escadinha mais subindo, indo para topos históricos aí, pressão no ouro, pressão no ouro e pressão na terra, no imóvel, são duas coisas bem pressionadas recentemente, até liam um artigo de uma miguezaça do mercado imobiliário, dizendo que casas no interior, ou casas que são distantes, dos grandes centros estão sendo valorizadas, estão com seus preços em alta, justamente pelo fato de termos aí uma probabilidade bem grande de aumento do home office, então o mercado sempre acha uma brecha ali, mas de qualquer maneira o dinheiro foge também para o ouro, para o dólar e para a terra, para real estate, para imóvel, muito bem, nesse momento a gente passa para os agrícolas, temos o café, eu que recebi um café do Carlinho, Carlinho ainda não experimentei, não vejo a hora de abrir, o Sequoia, Minas Gerais, muito obrigado pelo cafezão, hoje ele sobe, 0,89% de alta para o cafezão, algodão, retrai 0,22%, soja 0,03%, trigo 0,79%, açúcar, cai bastante 1,61%, São Martinho, Cozã aí, pode ser um dia não muito contente para esses ativos, o que não corresponde ao milho, então o contrato de milho mais líquido, primeira vez que eu vejo ele aqui no café, mandando bala em mais de 1,58%, se você gosta de commodities, deixe nos comentários aí que eu posso também olhar esses gráficos, que tem pouca liquidez, mas são muito tendenciosos no bom sentido, tendência, commodities é cíclica, tá, pois bem, então aqui nos grãos eu tenho destaque negativo para o açúcar, e algodão, destaque positivo sem dúvida nenhuma para o trigo, e principalmente milho, tá, pois bem, passado aqui dos agrícolas grãos, vamos para a proteína, sempre trago para vocês aqui, vamos ver como está os porquinhos, e os digníssimos bovinos, vaquinhas e etc, temos começando aqui pelo gado de engorda, queda de 0,34%, então o setor aqui bem, bem, o setor de gado, tá, dentro da proteína animal é bem resiliente, então a gente vê sempre um descendo um pouquinho, e outro mandando bala e subindo bem, tá, então futuros de gado em pé, já me informaram que é o mais importante aqui para trading, né, subindo 2,07%, enquanto futuros de gado engorda, cai 0,34%, então se sobe, sobe bem, se cai, cai pouquinho, uma tendência de alta que vem perdurando aí desde abril, maio, tá, enquanto os suínos terminou a sua tendência de alta em maio, tá, para abril, maio, então a gente percebe que os suínos não saem daqui, o equilíbrio, isso é bom, tá, equilíbrio em commodities traz segurança para o mercado real, para a economia real, para os contratos que se fazem, para as projeções dos orçamentos das empresas envolvidas, dos países envolvidos, né, então nós temos o futuro de suíno em 45, que é aquela faixa de equilíbrio, 45, 47, 51, uma faixa grande de equilíbrio para eles aí, perdão, um barulho ao fundo aí galera, voltando aqui agora e falando um pouquinho sobre juros, tá, pós reunião do Copom, a gente sim observou que não rolou, não teve jeito, colocaram dinheiro no bolso e continuam colocando, o movimento dos juros está meio que migué, igual os meses anteriores, depois o que acontece é a volatilidade pré reunião, então quando o BC anuncia lá, vamos ter o Copom anuncia, vamos ter reunião, então a gente sempre coloca ali dois dias antes e um dia depois para ter volatilidade extrema, o mercado, os gringos aqui como eu tenho o histórico deles, tem acertado as duas últimas reuniões, venderam e venderam bem, e depois colocam no bolso, então aqui é a representação da venda, maior fluxo, depois põe no bolso, se não tivesse reunião, provavelmente a gente ia continuar numa mesmice só, sem tendência, está perdendo fôlego os juros, isso traz para a gente já, como um dos cafés anteriores, o olhar para a curva de juros longa, já está ali em 8%, sendo negociado em 2035, se eu não me engano, isso traz para a gente que sim, o ciclo de venda está chegando ao fim, o ciclo de venda está chegando ao fim, acho difícil o Brasil ir para juros zero, acho difícil o Brasil ir para juros zero, pois bem, passando para o dólar, agora o dólar ganha força, então o juros foi cortado, o dólar ganha força, é inevitável, pelo menos por enquanto no capitalismo, ou melhor, no capitalismo não, na maneira como a economia se dinamiza, é movimentada, se juros caem em um país subdesenvolvido, como a moeda lastreada é dólar, não tem jeito, a moeda forte tem interesse, ganha demanda, porque é a maneira que o investidor estrangeiro, no país emergente, vê de se proteger, se não tem a taxa de juros, para ganhar em renda fixa, para se proteger de um investimento aqui, ele vem e compra a moeda dele, ele se protege no câmbio, isso detona a nossa economia, a nossa indústria, porque a gente importa muito, porém é a proteção, isso é lei de mercado, o dinheiro anda pela menor resistência, principalmente pelo menor risco, não pelo maior retorno, então aqui nós temos o dólar, voltando a ter compras, ainda não compra, como foi em maio, ainda não é aquela super tendência, então muito cuidado, tem a rolagem de dólar, essa semana, fiquem atentos, para ver como que o novo contrato vai abrir, então quarta-feira, a gente vai ficar de olho, sem dúvida nenhuma, que vira o mês, vira o contrato, temos o Bovespa, uma compra fortíssima, no Bovespa futuro, então a gente tem venda no Bovespa, Bovespa à vista, já que o dólar e os juros estão mornos, sem muito volume, sem muita intensidade, nós vamos para o mercado, de índice futuro, encontramos esse dinheiro, encontramos esse fluxo forte de compra, e aí se é comprado no curto prazo, provavelmente é vendido no longo, então o B3 volta a ter venda, enquanto o preço lateraliza, os gringos vendem, isso traz para a gente que sim, por enquanto se subir, vamos dizer, é voo de galinha, ou pelo menos os gringos, ainda não estão comprados em Bolsa, à vista, não estão utilizando Bolsa, como um instrumento de compra, contra de repente o dólar de venda, contra de repente mais venda nos juros, ainda não é, ou mesmo vendendo, comprando Bolsa e vendendo o índice futuro, a gente não vê isso, então para quem está esperando tendência, nas ações, deve ter um pouco de cautela, pois deve ser uma ou outra ação, que deve subir em uma semana, realizar na semana seguinte, um ou outro setor, deve ter uma performance boa, em uma semana, realizar na seguinte, não temos tendência ainda galera, na minha opinião, aqui eu trago o gráfico que ilustra, essa parte aqui, daqui para cá, nós temos, ops, nós tivemos a sinergia, entre B3 e BMF, comprada pelo gringo, o verde escuro é a B3, o verde claro é a BMF, então continua comprado nos dois, aí a gente só percebe que sim, a B3 vai perdendo energia, vai perdendo aqui energia, então deve ser, deve vir para mais uma venda, eu não considero que essa venda, venha a acontecer agora em julho, eu considero que vai ser em agosto, esse é meu palpite de movimentação, devido aos resultados do segundo tri, Ibovespa dolarizado, para quem gosta do Ibovespa dolarizado, então a gente, o mesmo esqueminha que eu fiz no gráfico do petróleo, eu faço no Ibovespa dolarizado, então percebam que, por price action convencional, nós temos uma região de negociação, onde ela foi resistência, aí ela virou suporte, ela virou suporte, e atualmente resistência, não digo que é natural, mas é simples, não digo que é fácil, mas é simples, análise técnica e bipolaridade, então a próxima região de suporte está aqui, vai ser um segundo toque, antes e somente, se a gente não vier para uma segunda patada de venda, eu acho que a retração mais cruel está aqui, em R$14.370, seria onde eu acompanharia o preço, a nossa resistência tocou e caiu, agora o que eu acredito nesses fluxos, deixa eu pôr no diário aqui, vocês enxergam melhor, esses fluxos de venda, agora estão sendo projetados, a partir do topo atual, então tem o topo aqui, legal, a próxima paradinha é aqui, basicamente o que eu estou fazendo galera, é isso aqui, fiz, fez topo, estou projetando de novo, então o término de demanda está aqui, na região dos R$15.000, R$15.800, R$15.900, e suportão que eu tenho aqui, por mais de dividendos, R$14.370, essa é a expectativa, na parte de alta, vai ter que provar algo diferente, vai ter que provar um fluxo dessa magnitude aqui, A, B, igual a CD, de novo, para romper topo, porque se voltar aos fluxos normais, basicamente esses dois aqui, já não rompe topo, fica num topo duplo, então sim, eu imagino um mês sem tendência, de novo, como foi junho, a maio nós tivemos a tendência, bom, fizemos o W, então junho e julho, eu acho que será M, se não for M, será o que a gente chama de bandeira, algo desse tipo aqui, ela vai ficar aqui, lateralizando, beleza, é isso que eu imagino, para que aí agosto, a gente se emocione, com os resultados, mesmo pandêmicos, ou realmente, venha a realidade de resultados ruins, é isso que eu aguardo, pois bem, dólar, mesmo esqueminha, galera, a região mais negociada, está aqui no 5342, passamos, rompemos ele, então, é agora suporte, o dólar terá suporte aqui, nessa região, fechamos a semana acima, fazer o que? O dólar subindo, o único fluxo que eu tenho, o comprador, é esse aqui, ele voltou, aqui, fez fundo, traz para cá, deixa eu pôr certinho, próxima parada, 5747, ou, o que eu imagino, lateralização, nesse retângulo, uma bela lateralização aqui, que é a região de extremo equilíbrio, foi topo, foi topo, foi fundo, foi fundo, depois topo, topo, e agora está lá, então, uma região de extrema volatilidade, tomara, eu falei para vocês no café, da semana passada, que lateralize aqui, eu sei que o dólar, está nas alturas, mas é importante que a moeda, que o câmbio, pare de ser volátil, mantenha um mesmo valor, por um bom tempo, vamos colocar aí, seis meses, pelo menos, porque aí as empresas conseguem, projetar orçamentos, compras, investimentos, então, tomara que fique aqui, entre 5,419, 5,342, por um bom tempo, agora eu trago para vocês, Tecnisa, de novo, o retângulo está na área, então, o retângulo de valor mais negociado, preço está lá, então, amarelo aqui, só você transportar, para cá, estamos lá, então, provavelmente, vai ser uma região, de extrema lateralização, de extrema lateralização, que os pontos que eu tenho, para Itaúsa, de maneira bem, simplora e rápida, para vocês, grande faixa de lateralização, 11,70, a 9,80, alvo 15,85, 16,40, suportão em 7,50, e também, o 9,80 é suporte, 11,70 é suporte, porque estão abaixo do preço, está certo? Se maio, caracterizou-se pelo W, deve fazer um M, e as regiões, para o fim desse M, estão aqui, 11,70, 9,80, ou 7,50, está certo, essa é a Tecnisa, para vocês, calendário, então, o mais importante de hoje, na minha opinião, é o PMI industrial chinês, vamos ver como que vai sair, as 10 horas, exatamente as 10 horas, depois, para quem é chegado, o Caged, é bacana, se você quiser, olhar o índice de evolução, de emprego, e também, taxa de desemprego, é importante para nós, taxa de desemprego, é importante, eu acho que, não tem projeção aqui, essa daqui, pode ser interessante, os Estados Unidos, pré pandemia, tinha 4% de desemprego, durante pandemia, ou seja, acho que, se não me engano, semana passada, os Estados Unidos, está, marcou 14% de desemprego, entre 14 e 15, ali, as projeções variavam, nós, começamos o pré pandemia, com 11, 11 e pouquinho, vamos ver para onde, a gente está agora, está certo, então, é importante, boletim Fox, também é legal, para quem é nerds, como eu, certo, fora isso, os principais destaques, de ontem galera, de ontem, de sexta-feira, Cogna, sempre as mesmas, e se ela voltou, para o preço de IPO, vai ter muito problema, aqui com certeza, com certeza, vai ficar uma lateralização, danada, por mais que as notícias, não tenham sido boas, do CAD, maiores altos, aqui, quem que eu trago, para vocês, de sexta-feira, poxa, eu acho que a, eu preciso fazer, um vídeo, da Santanense, não vou esquecer, você me mandou, um e-mail, o inscrito, está anotado, também, da Local Web, são os dois, Bid4, acho que é o destaque, acordou um pouquinho, depois de uma forte subida, mantém lá, força compradora, mesmo no topo, achei interessante o movimento, e IRB, está certo, subindo bastante também, subindo bastante, com 11,86, gringos envolvidos, colocaram no bolso, bem verdade, esse flow, que aconteceu semana passada, vamos ver como vai ser, essa semana, maiores baixas, agora, a gente traz, eu trago para vocês, nenhum destaque, galera, maiores baixas, certo, fico por aqui, convido todos vocês, a invadirem a descrição, eu estou trabalhando aqui, nos bastidores, com novos conteúdos, que vão ser disponibilizados, na descrição, também novos conteúdos, para o canal, logo logo, vem um grupo especial, para quem é assinante, assinante, sardinha ninja, e também sardinha gourmet, então vocês serão presenteados, logo logo, deixa eu só resolver, a minha nova casa aqui, e vocês vão ter as novidades, tá certo, provinha, FGV abriu as provas, então, no dia 21, eu acho, desse mês, de julho, eu vou fazer minha prova, em Campinas, do CNPI, então, se eu passar essa prova, estarei eu, enfim, certificado, beleza galera, um grande abraço, uma ótima semana a todos, tchau, tchau.